Nova versão de Lustron DX Top 2 do Mundial? Bora testar! Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui que fala, bugado, e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um videozinho de Pokémon TCG Live, beleza? Nesse vídeo aqui, sou choroso, eu vou mostrar pra vocês o baralho Top 2 aí do Campeonato Mundial de Pokémon de 2024. Pra quem não sabe, né, o Lustron ficou em segundo lugar no Campeonato Mundial e eu trouxe essa versão aqui pra vocês, pra vocês estarem vendo como ela é bem, mas bem poderosa mesmo. Agressivo, como sempre, mas é uma versão mais poderosa aí, baseado no meta que estava jogando, que está jogando atualmente. Tranquilo? E agora sem mais delongas, para pro vídeo! Então, meus queridos, vamos lá, o Bugadinho vai explicar aqui pra vossas senhorias o deck Top 2 aí de Lua Estrondo EX, que ficou aí em segundo lugar no Campeonato Mundial de Pokémon TCG de 2024, beleza? Vocês sabem que o Bugadinho ama muito esse baralho, então eu me diverti muito gravando esse vídeo. Cara, que deck maravilhoso, sério. Antes de mais nada, não esquece, meus queridos, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e balanço aqui embaixo pra não estar perdendo nenhum conteúdo. E minha voz está tenebrosa, eu sei, está meio ruim, está fraca porque eu torci muito pra esse deck ser vitorioso no Mundial, gritando com a galera, rindo com a galera alto. E aí minha voz todo Mundial, regional e internacional, minha voz fica desse jeito, que eu realmente sou um torcedor, parece que eu estou torcendo igual futebol, tá ligado? E vamos lá, vou explicar aqui pra vocês. Vamos começar aqui pelo próprio Lua Estrondo EX, que é basicamente o boss do baralho. O Lua Estrondo EX, o que me faz amar este Pokémon, é justamente este primeiro ataque dele aqui, que é o Arrancada Frenética. O que que esse ataque faz? Nocautei o Pokémon ativo do seu oponente, ou seja, você vai dar Hit Kill no Pokémon do seu oponente. Ele vai ser nocauteado, ele vai perder, ele vai ir pra pilha de descarte, adeus, você dá adeus pro Pokémon, qualquer Pokémon do seu oponente. Até Meme Kill, tá? Por quê? Porque isso é um efeito, então você dá Hit Kill na hora do seu oponente. E depois que você dá o Hit Kill no seu oponente, você vai tomar 200 de dano nele. Então ele dá o Hit Kill e ele fica sobrando só 30 de HP, basicamente. E ele tem o segundo ataque dele aqui, que é o Tempestade Calamitosa. Ele dá 100 de dano, mas se você descartar um estágio em jogo, ele dá mais 120. Então ele bate 220 se você conseguir descartar um estágio em jogo. Dá um daninho bem alto aí, consegue derrotar muitos pokémons do seu oponente e consegue agilizar as suas jogadas pra você avançar nas prêmios também. É uma vantagem, inclusive, muito boa aí do nosso Lua Strong DX. Estamos aqui também com o Lua Strong do Baby. Lua Strong do Baby é o seguinte, a gente geralmente vai usar só o primeiro ataque dele aqui, que é o Flechas da Vingança. Ele dá 70 de dano, mais 10 pra cada carta ancestral na Pira de Descartes. Seja pokémon, seja item, seja apoiador. Qualquer carta ancestral na Pira de Descartes aumenta o ataque dele, incluindo até esse Lua Strong, porque ele é um pokémon ancestral. Se você estiver na Pira de Descartes, ele vai aumentar também o ataque do Lua Strong do Baby. Belezinha? Estamos aqui também com alguns suportes novos aqui pro baralho. O primeiro deles aqui é o Fezandipte X. Fezandipte X é o seguinte, ele tem um ataque uma vez durante o seu turno, e se algum dos seus pokémons tiver sido nocauteado durante o último turno do seu oponente, você pode comprar três cartas do seu baralho. Então, basicamente, o Fezandipte tá aqui pra, mesmo que o cara dê uma Kisera, dê uma Arca, Fezandipte, uma Arca não, dê um Juiz, por exemplo, você consegue usar o Fezandipte aí pra tá puxando cartas e puxando os recursos pra você tá voltando para o jogo, tá? Neste baralho aqui, o Fezandipte também consegue atacar, mas é bem situacional. Ele dá 100 de dano em um dos pokémons do seu oponente, seja no banco, no ativo, qualquer um. Beleza? Só que não aplique fracas existência aos pokémons do bug. Então, basicamente, isso aqui é bem situacional, a gente vai usar mais a habilidade dele, tá bom? Temos aqui também com o Green Ninja, o Green Ninja tá aqui só pela habilidade. Com a habilidade dele, você descarta uma energia da sua mão e puxa duas cartas do seu baralho. E vamos aqui para os outros suportes do baralho. Outro aqui que fez o baralho ficar bem poderoso é o Peixarante EX. O Peixarante EX, ele tá aqui por dois motivos. O primeiro deles é a habilidade, que é o seguinte, uma vez durante o seu turno, você poderá trocar um dos seus pokémons da Aiki do banco, exceto qualquer Peixarante, no caso um Peixarante EX, do seu pokémon ativo. Se fizer isso, o novo pokémon ativo agora está envenenado, você não poderá usar mais de novidade do Peixarante, no caso a corrente submissão, por turno. Você pode usar uma vez por turno e você geralmente vai botar qualquer pokémon que você quiser na frente, o Peixarante troca para o Rorimun para estar batendo. Isso aqui é uma jogada muito boa nesse baralho, porque você quebra muitos decks stall e até mesmo o oponente querer dar um stallzinho em você, o Peixarante tá aqui para te ajudar nesse sentido. Mesmo que você tome um poisonzinho, isso não vai ter nenhum problema, tá? Então não se preocupem, isso aqui vai te ajudar muito a estar avançando nas prêmios, tá? E o Peixarante mais endgame, ele tem um ataque aqui que é o xilique, ele dá 60 de dano para cada prêmio que o seu oponente pegou. Então se o seu oponente pegou 4 prêmios, e tiver sobrando 2 prêmios, ele bate 240, e 5 prêmios ele bate 300, né? Então, ou seja, ele dá um daninho bem alto aí, dá para derrotar alguns pokémons aí do oponente, mas para o final do jogo, quando ele já pegado muitas prêmios, tá bom? E a gente também está aqui com o Squakabilha X. O Squakabilha X é o seguinte, ele tem uma habilidade que você só pode usar no seu primeiro turno, beleza? Se você usar em outro turno não vai funcionar, beleza? O que acontece? Você descarta toda a sua mão e puxa 6 novas cards. Para que você quer fazer isso? Para você ter um turno mais explosivo, você poder juntar as energias, pegar exatamente as cards que você precisa, né? Para você estar ligando energia, já tendo luz sombrando pronto, para estar batendo. Geralmente você vai querer começar em segundo com este baralho, porque este baralho aqui é um baralho mais agressivo, então sempre comece em segundo, porque você pode usar apoiador, já pode ligar energia, enfim. Turno 2 é o essencial para este baralho. E ele também consegue atacar, ele dá um ataque ao seguinte, motivação, ele bate 20 e depois ele liga duas energias básicas em um dos seus pokémons do banco, tá? Esse aqui vai ser bem situacional, mas você pode usar esse ataque em algumas situações. Estamos aqui também com Bonnie, e o Bonnie quando você ative ela, você traz um pokémon básico do seu baralho para o banco. Estamos aqui também com o Fragmento Sombrio, o Fragmento Sombrio é o seguinte, você vai ligar uma carta de energia Dark, do seu Pidiscarte, em um dos seus pokémons Dark, tá bom? Só ligue em pokémons Dark. Maca Noturna, essa carta é o seguinte, você vai escolher um pokémon ou uma energia básica do seu Pidiscarte e adicionar na sua mão, beleza? Estamos aqui também com o Palped, o Palped você escolhe duas cartas, seja apoiador do seu Pidiscarte, volta o seu baralho, embaralhe o seu baralho. Estamos aqui também com o Pegador de Pokémon. Pegador de Pokémon é o seguinte, você vai jogar uma moeda, se der cara você puxa um pokémon do banco do seu oponente para o ativo à sua escolha. Ele é basicamente um boss, só que você tem que acertar a moeda. Se der coroa, não faz nada, tá bom? Estamos aqui também com o Pegador Superior. Você vai puxar um pokémon do banco do seu oponente para o ativo à sua escolha e assim que você faz isso, você também troca o seu ativo para o pokémon do banco seu à sua escolha. Estamos aqui também com o Poké Gear 3.0. Quando você ativa essa carta, você olha sete cartas do topo do seu baralho para cada apoiador que você achar lá, você escolhe um e adiciona a sua mão. Se você não achar nenhum, embaralhe o seu baralho e segue o jogo, tá bom? Recipiente Terrestre. Quando você ativa essa carta, você descarta uma carta de sua mão, escolhe duas energias básicas do seu baralho e adiciona a sua mão. Estamos aqui também com o Tênis de Caminhada. Quando você ativa o Tênis de Caminhada, você puxa uma carta do seu baralho. Você pode escolher ficar com essa carta na sua mão ou não. Se você ficar, beleza, você adicionou. Agora, se você não quiser ficar com essa carta, você descarta e puxa outra carta do seu baralho. O Bugadinho sempre usa tênis, puxa tênis, puxa tênis, puxa tênis, puxa tênis, puxa tênis. A minha sorte é essa, mas você pode puxar alguma coisa útil aí para você, tá bom? Ultrabala, Ultrabala. Você descarta duas cartas da sua mão, você pode qualquer pokémon do seu baralho e adicionar na sua mão. Poké Parada. Poké Parada, você descarta três cartas do topo do seu baralho. Para cada item que você achou lá, que foi descartado, ele volta para a sua mão. Estamos aqui também com o Juiz. Juiz, você e o seu oponente pegam a mão, volta o baralho, embaralha o baralho, e você e o seu oponente puxam quatro cartas. Estamos aqui também com o Ward e a Chefia. Você puxa o pokémon do banco, seu oponente parou ativo à sua escolha. Estamos aqui com Vitalidade da Professora Arca. O que essa carta faz? Você vai escolher dois pokémons seus ancestrais e pegar duas energias da sua prediscarte e ligar uma em cada pokémon ancestral. Depois você puxa três cartas. Ah, Bugatti, se eu tiver só um pokémon ancestral em jogo, você vai ligar uma energia nele e puxar três cartas, tá bom? E a gente colocou aqui o total. A gente não, né? O japonês lá que estava em segundo lugar, ele botou nove energias Dark neste baralho, beleza? Decks não explicado. Bora mostrar agora na prática como esse deck é muito agressivo, mas muito, mas muito poderoso. Bora. Vamos lá para a primeira partida do vídeo contra o Mosquita. É Mosquita 4209, primeira partida do vídeo. E vamos lá mostrar aqui para vocês o top 2, né? Que é o Rorimun ou Luistrondo para os mais íntimos, né? Só a tradução mesmo. E bora que bora. Deckzinho que vocês sabem que o Bugadinho ama de coração, né? É o deckzinho que eu gosto pra caramba. E vamos que vamos, né? Vamos lá. Lembrando, se você quiser acompanhar as lives do Bugado, o link vai estar na descrição das lives lá na roxinha. Ou se você quiser acompanhar aqui pelo YouTube, só você aguardar segunda a sexta. Começa uma da tarde, tá bom? Rorimun. Já começamos com ele. E vamos que vamos. Lembrando, tá, meus queridos? Também, se você quiser ajudar o Bugadinho, seja membro aqui do Bugadinho. Olha, miradão. Clica aí embaixo em seja membro, que além de você ajudar muito o Bugadinho, você tem três planos aí, se eu não me engano. Você tem acesso aos grupos do WhatsApp, exclusivo, só para membros. Você tem também o sorteio exclusivo, só para membros. E você também consegue assistir os vídeos antecipadamente, antes de todos nós, tá bom? Então vamos começar aqui. Deixa eu botar um tenizinho. Uma arca. Ah, porra. Cara, eu vou descartar. Roto tênis. É lindo. Usa tênis, puxa tênis, usa tênis. Opa, vamos descartar, beleza. Squakabully. Tá, agora talvez não role um Squakabully. Eu vou usar uma outra bola. Vou descartar o Squakabully. E vou descartar você. Aqui eu vou pegar... Eu acho que ele não vai derrotar a gente agora. Mas eu acho que talvez é bom a gente botar... Um outro bicho na frente. Talvez um Lua Baby. Vou puxar um Lua Baby, então. Vamos descartar o Lua Baby. Tô com medo de usar uma Poké Parada, mas bora. Vamos de Poké Parada. Ver o que a gente faz. Tá. Dois Dark Patch. Isso meio que é bom, mas... Dá pra ligar, mas eu tô pensando aqui em fazer uma outra coisinha aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer no próximo turno. Que aí fica até melhor. Eu vou passar. E aí vamos ver o que o Mirai Dão vai fazer. Porque se ele tiver um turno explosivo, ele já consegue deitar o Luistrondo tendo os hábitos. Vamos lá, Squakabully. Eu por ter descartado também, mas... Não sei. Eu preferi não fazer isso. Outra bola. Vai puxar provavelmente o Mirai Dão. Descartou o Lumínion. Que é um baralho rápido aí também que tá jogando bem. Eu também vou trazer o... Eu também vou trazer esse deck de Mirai Dão campeão. Campeão não. Que ficou top 3 ou 4, né? Aí pra vocês. Então não se preocupem. Não se preocupe, o Boadinho vai estar trazendo aí pra vocês, tá? Puxou uma energia. Ou... Puxou uma carta, puxou uma energia. Puxou uma carta. Ainda vai usar o Squakabully, provavelmente. Que ele desceu, né? Acredito que ele não vai usar agora. Não sei. Vamos ver. Ele não tem o Mirai Dão, pelo que eu vi ainda, né? E nem os hábitos pra ele poder bater na Luistrondo. Arven. Tá, ele vai pegar uma pedra selada. E... Um item. Gerador. Tá, então ele deve trocar. Ou ele vai... Pedir chamar algum bicho, né? Porque... Como é que ele vai usar o gerador se não tem Pokémon no banco, né? Tá, ele vai puxar o Mirai Dão, será? Dando um chute também, né? Tá, puxou o Mirai Dão mesmo. Ligou uma energia. Vai ligar e usar o gerador. Isso. O gerador achou mais uma energia só. Beleza. Bom, gastou a pé trazendo o Mirai Dão, né? Provavelmente. E ainda tem escoar a cabilha, né? Caramba, os cartões que eu tô fazendo de um carrinho. Ok. Tá, vê se ele pega outro gerador. Pegou. Então ele vai trazer os ápidos. Porque provavelmente ele consegue... Apesar que ele tinha carrinho, né? Não sei se ele pegou outro pra poder trocar. Pra poder fazer alguma coisa. Cara, se ele pegar um carrinho, ele já vai deitar esse meu Luistrondo, hein? Pegou os ápidos. Já deita o Luistrondo facilmente. Carrinho. Tá, ele não tem carrinho. Ele tentou ir atrás do carrinho. Tá, passou. Se ele tivesse ligado no Raikou antes, ele não deitava o bicho tão rápido, né? Pra ele seria até melhor. Boloninho. Vamos de Peixarante. Trazer um Peixarante. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Tá, eu só posso usar a habilidade dele uma vez, né? Daria pra eu trocar, usar uma arca. Enfim, vamos ver. Eu vou usar primeiro... Poké Parada. Pra ver o que a gente acha aqui. Tá. Três energias agora. Tá, deixa eu pensar. Eu vou usar uma arca primeiro. Eu vou ligar uma energia em cada. Vou... Ok. Tá, deixa eu pensar o que eu faço. Que eu poderia muito bem. Porque tem duas energias. Tem só uma, na verdade. Mas eu consigo pegar outra aqui. Acho que eu vou bater com o Baby primeiro. Quanto que eu dou de dano? Eu dou quase nada de dano, na verdade, né? Vou usar aqui o recipiente. Vou descartar o Juiz. Vou pegar duas energias. Tá, duas aqui, né? Eu tenho só uma aqui no banco. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar o Fragmento. Vou ligar aqui em você. Vou ligar aqui em você. E aqui, eu vou usar o Peixarante pra trocar pelo outro. E ele já fica Poison. Aí, eu dou 110 de dano. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui com Poké Gear. Nada. Tá 110 de dano. Daria pra eu puxar alguém e bater 110. Vamos ver se eu puxo? Vamos jogar a moedinha? Tá, não consegui. Eu queria ver se eu puxava o... Aquele... Mãos Ferras ali. Tá, não consegui de novo. O triste é que eu queria bater na Mãos Ferras. Pra poder fazer alguma coisa. Deitar, porque... O Poké Parado não achou nada. Aí, acabou que você me quebrou. Beleza, eu dei um tapinho ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu tenho estratégias pra poder bater com o Luz Tronto no próximo turno. Não sei se isso vai acontecer. Eu acho que se eu tivesse só, talvez, com a Cabine no turno anterior. Talvez eu tinha feito uma jogada mais agilizada aí no T1. Né, no turno 1. Tá. Detalhe, deck agressivo, assim como o meu que eu estou utilizando de Rory Moon, sempre começa em segundo, tá? Mirai, Don't Rory Moon, tá? Sempre começa em segundo. É um turno mais explosivo, que é um deck mais agressivo. Então, geralmente, você quer jogar em segundo, tá? Pra sempre quem pergunta aí nos comentários. O Gadil sempre fala, se você começa em segundo ou primeiro, em segundo, tá? Esse aqui, como deck agressivo, você começa em segundo, que é até melhor, na minha opinião. Ele tá atrás de uma energia? Que se ele for trocar o Mirairo agora pra bater, talvez pra ele não seja tão bom assim. Energia dupla, botou no Mãos Férreas. Será que ele vai bater de Mãos Férreas? Mas aí, não sei se tem gerador. Pera, ele passou o turno. Cara, ele passou o turno. Meu senhor. Tá, só que ele vai perder o Haiku, se ele fizer uma coisa dessas. Cara, aqui eu só vou bater. Eu vou deitar esse Haiku dele. Bom que eu já avancei nas Price. Isso pra mim é algo bom. Ver se eu pego uma Arca aqui na Premium. Não. Mas pelo menos tem uma Mola Ninho Respint, já ajuda também. O triste é que o Greninja tá na Pia de Descartes, mas dá pra gente fazer uma Gambiarra aqui. Tá, começou o Bricado, agora ele vai ter que talvez bater. Se ele conseguir um Boss, ele já puxa o meu Mirairo ali e bate. Skate. Será que ele quer bater de Mãos Férreas? Talvez. Porque aí ele avança nas Premium, né? Pra ele é até melhor. Gerador. E aí? Tá, ligou. Então provavelmente ele vai bater de Mãos Férreas agora. Eu já tô com dano suficiente também pra ele bater, né? E puxar duas Premiums. O ideal pra mim... Era tentar bater naquele Mirairo. Aquele Mirairo ali, a gente já... Dar uma quebrada nele. Porque eu não dou 2.300, né? A gente já se quebra um pouquinho. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Pokegear. Vamos primeiramente de Pokegear. Temos um Juiz. Tá bom. Um... A Maca daria pra eu pegar alguma coisa aqui também. Talvez um Greninja ou até mesmo um outro Horimun. Faz o seguinte. Eu vou usar a Maca. Eu vou pegar, na verdade, um outro Horimun. Vou descer aqui. Vou... Usar o Fragmento. Ligar aqui. Tem o Fezandip. Vou usar o Fezandip pra puxar 3 cartas. Tá. Puxamos uma Arca. Isso é bom. Eu tenho que acertar esse Pegador pra eu deitar o Mirairo dele. Que aí vai ser GG. Aqui pra gente. Vamos lá. Pegador de Pokémon. Não conseguimos. É triste. Mas acontece. É... Eu tenho o quê? Só uma Energia? Então, peraí. Vamos tentar jogar mais algumas Energias ali na Piri Descartes. Pra ajudar a gente. Jogamos uma. Tá. Por que que eu quero jogar uma? Você tá se perguntando. Será que eu tenho... Deixa eu ver. Greninja pra tá jogando. Tem muitas jogadas que dá pra fazer com esse baralho. Isso é que é da hora desse deck. Porque eu precisava de um Prime Catcher. De qualquer maneira aqui. Tá. Bolaninho não vai trazer tantas coisas que eu preciso. Vou fazer o seguinte. Eu vou descartar... Uma Bolaninho. E eu quero ver se eu tenho o Prime Catcher no baralho. Tá. O Prime Catcher está no baralho. Então eu vou puxar duas. Eu quero ver se eu consigo o Prime Catcher pra eu poder derrotar aquele Miraiadon. Se eu derrotar aquele Miraiadon, eu vou conseguir avançar muito mais nas prêmios. E vamos lá. Vamos ligar aqui. Só um. Tá. Não puxei ainda. Mas não perca as esperanças. Eu ainda tenho jogadas. Tênis puxa tênis. É lindo isso, né? O tênis puxa tênis. O tênis puxa tênis. Não. Não quero o Totem Moon. Me dá o Prime Catcher, cara. Não. É, gente. Não deu. Vamos de Palpedger. Vou voltar aqui. Eu tô com uma arca na mão? Tô. Vou botar um boss e uma arca. E eu vou... De Hit Kill, cara. Por quê? Porque aqui eu vou preparar já, ó. Um. Tá? E aqui eu vou usar o Peixarante. Pra trocar aqui pro Rorimon na frente. E aqui basicamente eu vou dar o Hit Kill. Porque aqui eu já avanço nas prêmios. Independente se ele for deitar esse meu bicho aí. No próximo turno, se eu conseguir um boss, eu já consigo deitar o próximo bicho dele. E aqui... Porque o Prime Catcher tá no baralho, né? Não tá aqui. Outro pegador Pokémon. Pode ser que eu consiga pegar. Ou com o Poké Parado também o Prime Catcher. Então aqui eu tô de boa. Se eu terminar o turno, eu vou tomar... Mais 10 de dano só. Então aqui eu tô tranquilo. Igual eu falei. É um deck muito agressivo. Porque eu comecei a bater. Comecei a já dar uma porrada nele. E agora ele tem que... Tomar cuidado. Porque eu tenho um pegador de Pokémon. Não sei se a versão dele tem que ser. Eu acho que não. Mas com esse tanto de cara tá na mão dele. Olha lá. Arven. Ele tem que ser agressivo. Ele tem que deitar meu bicho. Mas qual o bicho dele que vai usar pra bater? Aí que tá o porém, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Porque ele precisa descer algum Pokémon. Olha lá. Outra bola, beleza. Vai achar algum. Só não sei qual. Ou ele vai atrás de um Fezandip. Porque aí ele busca muita coisa. Mas igual eu falei. Eu tenho um outro Rory Moon ali preparado, cara. Entendeu? Então assim. Não sei o que ele faria. Apesar que o Fezandip dele ele descartou com a Poké Parada. Não foi, não? Foi. Ele descartou no começo da partida. Na verdade, com a Kabylie. Então ele já não tem o Fezandip. E esse baralho de Miraiadon geralmente não... Ele vai bater desápedos. Caraca. Ele vai querer bater desápedos, mano. Só pra não... Olha lá. Ele vai bater desápedos, mano. Só pra ele não... Só que aí que tá, mano. Eu tenho um Prime Catcher. Entendeu? Tá bom. Tudo bem. Aí que tá o porém, né? Tipo... Eu acho... Eu acho que aqui a gente já venceu. Porque eu já tô com o Rory Moon preparado. É só batendo Miraiad ali. GG. Tá? Vamos primeiro a Defesa Deep. Vamos ver se a gente puxa pra M-Cat. Se a gente puxar, a gente já vence. Acabou. Vem Miraiadon. Vem Rory Moon. E acabou a partida. Basicamente. Porque aqui a gente bate com o segundo ataque. Tira o campo. 220. A gente já... Ou podia dar um hit kill também. E a gente já tinha vencido a partida. O cara quitou. Até bugou. Ai, que lindo. Por isso que eu gosto de Rory Moon, cara. Tá aí, meus queridos. Primeira partida do vídeo. Bora pra próxima agora. Olá, meus queridos. Um recadinho rápido aqui pra vocês. O Bugadinho agora tá sendo patrocinado. Confere lá depois. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição. Do novo patrocinador aqui do Bugadinho. Que é o mypecards.com Se você que tá procurando produtos de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Magic, outros card games. Tem Digimon, Dragon Ball. Confere lá que você vai achar tantos produtos selados quanto cartas avulsas lá. Fora que também o Bugadinho também está sendo patrocinado pelo Seel Rec TCG, beleza? Se vocês quiserem comprar produtos, confere. Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição lá da loja dele. Que a loja dele também é lá no mypecards.com. Você pode adquirir vários produtos de Máscara do Crepúsculo ou outras coleções também. Várias outras cartas avulsas. Confere. Depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra vocês. E o Bugadinho tá com um novo cupom de desconto, cara. Bugadinho. Você vai ter 5% de desconto se você comprar na loja do Seel Rec TCG. E você ainda vai ganhar 2% de cashback. Então não pede, confere lá Seel Rec TCG. O link vai estar na descrição do vídeo, seu cheiroso. Confere lá depois. Fora que além de você poder encontrar produtos lá, você pode também colocar a sua cartinha pra vender lá, meu querido. Olha só que maravilha. Se você tem algum card que você quer vender, você pode usar o MyPK Card pra você tá vendendo qualquer carta. Seja de Star Wars, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, seja uma cartinha sua que tá lá parada. Você pode colocar lá pra vender pra outra pessoa tá comprando e você tá vendendo suas cartas lá também. Pode comprar lá que é muito seguro, beleza? Então compra aí. Vou deixar aí na descrição pra vocês. MyPKards.com, beleza? Confere lá depois. É muito seguro. Pode confiar no Bugadinho. E se você fizer compras acima de R$100, você pode usar o cupom do Bugadinho, Bugado5, tudo maiúsculo, vou deixar aí pra vocês na tela. E você vai ter desconto aí nas suas compras. Então não precisa se preocupar. Pode colocar suas cartas lá pra vender. Pode comprar os produtos lá, que é muito confiável. Beleza? Confiar depois. O link vai estar na descrição do vídeo, meus queridos. MyPKards.com Tamo junto, seu cheiroso. Vamos lá pra última partida do vídeo contra o João Manjota. Vou mostrar aqui pra vocês mais uma partida do Rorymon em ação. Cara, eu amo esse baralho. Bugadinho 6V que eu consigo manusear o baralho lindamente, porque eu treinei muito com esse baralho. Comparado ao Iron Torn, eu tô conseguindo jogar tranquilo. Segundo. Como eu falei, a gente vai jogar em segundo. Sempre em segundo deck agressivo. Vamos ver o que a gente vai enfrentar aqui. Com Iron Torn, infelizmente, eu não achei. Cara, eu fiquei sem sacanagem. Eu fiquei na ranqueada e intercalando. Ranqueada casual, ranqueada casual, ranqueada casual. Cara, todo mundo que tava, todo mundo que tava. Eu falei, meu senhor amado. Não é possível. Não é possível. Aí eu não consegui, infelizmente, peço perdão a todos. Não consegui gravar uma gameplay decente. Mas pelo menos eu consegui demonstrar como o deck funcionava no vídeo. Pelo menos uma das partidas deu pra alongar um pouquinho mais. Mas infelizmente não era o deck meta. Porque os meta tava tudo quitando. Quando vi o baralho. Tava pistola. Vi o baralho já que tava. Passaram muita água, provavelmente. Que tavam quitando, né? Infelizmente. É a vida, né? Vou botar um grande já na frente. E bora que bora. Ah. Eu ouviu dizer. Eu ouviu dizer. Então, lembrando, tá? Meus queridos. Se você quiser ajudar o abogadinho, o link de afiliado está... Olha o Torrimon. O link de afiliado da Amazon está na descrição do vídeo. É pra vossas senhorias. Caso você queira ajudar o abogadinho. Beleza. Vou tá deixando aí. Tenente caminhada. Provavelmente um dual espelho aqui. Eu chuto. Então, se você quiser ajudar o abogadinho. O link de afiliado na Amazon na descrição do vídeo. É só você acessar. Fazer qualquer compra que você já fosse fazer na Amazon. Seja um livro, um armário, um celular. Qualquer coisa. Você ajuda muito. Mas muito abogadinho. Até inclusive produtos Pokémon que tem na Amazon. Caso você queira comprar. Link na descrição aí. Tá? Abre lá. Faz a compra que você ajuda muito. Mas muito abogadinho mesmo. Tá bom? Então vamos que vamos, tá meus queridos? Tênis caminhada. Tá. Não quis a Poké parada. Muito bem que é turno 1 dele, né? Então assim... Turno 1 é meio complicate. Peixarante. Realmente é a versão do Mundial mesmo. É um duelo espelho, basicamente. O espelho espelho. Triste que eu tô com duas arcas na mão e um boss, né? Eu fico com medo de fazer alguma... Alguma gambiarra aqui da Ruin. Poké parada. Obrigado por descer a Poké parada. Bom, ataca nesse turno e a gente sabe que ele não vai. Olha pra M-Catcher. Então... É boss pra M-Catcher, né? Então... Vamos ver o que a gente faz nesse turno aqui. Bom... Primeiramente, deixa eu dar uma bolaninha e ver se meus bichos estão lá. Eles estão lá. Eu vou trazer primeiro esse Luan. Aqui eu vou descer primeiramente os Anglininja. Descartar, puxar duas. Tá bom. Então aqui meio que a gente já tem... O Luan Estrondo pra bater. Deixa eu descer um Squawk Abile. Eu vou usar um Poké parada primeiro. Dois Luan. Infelizmente, dois Luan. Hum... Eu não queria gastar uma Arca, mas eu vou ter que fazer isso. Pra puxar mais cartas. Fechar a gente. Beleza. Era uma das coisas que eu queria. O triste é que aqui... Eu vou dar... É, mas aí eu posso dar o dano nele, mas aí não sei se compensa, né? Que com o Squawk Abile eu teria que descartar tudo aqui. Eu ia descartar, mas eu acho que agora não é uma boa. Porque eu já descartou... Porque eu vou perder dois Dark Patch. É. Que tá complicado. A vantagem é que, tipo, o meu Luan bate um pouquinho mais. Mas a desvantagem é que isso aqui me quebrou um pouco. Mas aqui eu não tenho tanta escolha. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar. Trazer esse Luan. Trazer esse Baby aqui. Aqui eu bato 100. Então isso aqui já quebra um pouquinho ele. Cara, eu não sei se eu descarto esses Dark Patch, hein? Tô achando que eu vou descartar. Eu não queria. Porque eu poderia ligar em algum... Em algum Luan, mas eu não tenho Luan pra ligar. Eu vou usar a Squawka logo. Já fiz a... Já descartei os bichos. Tá, Maca. Isso é bom que eu consigo trazer... O meu outro Luan. Me apedir descarte. E botar aqui. Isso realmente é uma vantagem pra mim, pelo menos. Continuo batendo 100, porque... Descartou... Descartei... Duas Arcas da minha mão, né? Então aqui meus cálculos ainda estão corretos. Vou bater nesse Lu aqui. Por que eu quero bater nesse Lu aqui? Você deve estar se perguntando. Porque ele tá com energia e agora ele não pode mais dar o Hit Kill, né? O triste é que ele tem um Prime Catcher, né? Que aí ele poderia derrotar o Squawka Billy ou até mesmo o meu Peixarante, né? E aí me quebraria um pouco mais o baralho do San Miguel. Tem dois Peixarantes, então tamo de boa. Pegador. Pegou. Ele vai trazer o Squawka ou o Peixarante mesmo. Acho que é o Peixarante. Peixarante. Que aí ele bate com a Poké Parada, tira a Poké Parada. E deita o meu Lua. Porque ele tem que começar a bater, né? Ele tem que começar a avançar nas Prêmios. No caso aqui ele já conseguiu avançar, então pra ele tá de boa. Nossa! Dois Lu também, então só tem mais dois ali. Apesar que ele tem a Maca, né? Ele pode pegar outro Lu ali. E já botar no banco também. Isso. A Maca ajudou bastante o baralho também. Outra coisa que eu acho legal desse baralho é que a Maca traz o Lu, caso descartou, não tem problema. Tá. Eu continuo batendo 100. Se eu começasse a bater 100 e... Acho que eu vou tentar bater e derrotar esse bicho com o meu... Lu estrondo mesmo. O meu Baby, né? Vamos lá. Vamos primeiramente. Espiente. Descarta a energia. Puxa a ducha. Deixa eu ver se o outro Peixarante tá no baralho. Não. O outro Peixarante está na Prêmio. Bom, aqui eu bato 110. Eu preciso bater 130. Primeiramente, então, eu vou... Ninja. Puxando duas cartas. Bom. Deixa eu ver. Dois Arca e um Lua. Eu precisar de um Peixarante. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer o Fezandipit. Fezandipit faz a gente puxar mais carta. Outra adição muito boa no baralho. Vamos usar o Fezandipit aqui. Beleza. Isso aqui é bom. Tênis de caminhada. Dark Pet a gente pega. Tênis novamente. Outra Arca a gente descarta. Vocês vão entender daqui a pouco o motivo. Descer um Lua. Vamos de Arca. A gente vai ligar um em cada aqui. Puxamos mais algumas cartinhas. Aqui eu vou ligar nesse Lua. E aqui a gente já derrota esse Lua com este nosso aqui. Então aqui a gente tá tranquilo. Eu não vou descer o campo. Porque se eu descer o campo ele vai bater 220. Então aqui a gente derrotou o Lua. E aqui a gente, na troca de prêmios. Se ele... Apesar que ele usou... Foi o Prime Catcher. Não lembro agora. Acho que ele não precisou usar o Prime Catcher, né? Usou o Pegador. Ele ainda tem o Prime Catcher na mão, né? Ele pode tentar... Bater no Lua ali do banco. É, peguei o Peixarante. Então esse aqui já ajudou a gente também. Dois Lua. Ele deve ter a Arca na mão. Fez um Dipt? Se não tem, ele vai pegar. Deixa eu ver o que ele já usou. Ele usou só uma Arca. Ele tem três na baralha. Provavelmente ele vai usar pegar agora. Vai descartar, ligar no Lua. Depois ligar na mão. Usar o Peixarante. Botar na frente e deitar. Olha lá. E eu acho que ele vai usar um Prime Catcher. Pra puxar o Lua que tá com duas energias. E bater nele com certeza. Que já garante já uma kill e vai deixar outro preparado ali já. Ele tem mais energia pra usar o Dark Patch? Tem. Eu vou deixar dois preparados ali pra ele. Tá de boa. Vamos lá. Prime Catcher. Vai puxar o Lua com dois. Botar o outro na frente e dar o Hit Kill. Provavelmente. Aqui eu acho que ele já venceu. Eu acho. Hit Kill. Como eu falei. Ele vai dar o dano. E derrotar meu bicho. E é isso. Aqui o que eu vou fazer? Pra tentar virar o jogo. Eu vou primeiramente. Ligar a energia aqui. Usar você. Vou ligar aqui. Aqui eu vou... Apesar que o Lua derrota qualquer um aqui. Então eu vou deixar o peixar antes. Juiz. Que aí eu tirar as cartas da mão dele. Espero que eu não dê cartas boas pra ele. Fez Andipti. O triste é que ele tem Fez Andipti também, né? É uma coisa que é bem chatinha nesse sentido aqui. Vamos lá. Vou bater com o Baby. E vamos ver se a gente vai conseguir... Apesar que igual eu falei, mano. O problema é que tem um Fez Andipti ali já. Então tipo assim... Ele pode puxar a carta e ligar a energia. Tá. Ele bota um Green já na frente. Mas não tem problema não. Ele tem um peixar antes, né? Então pra ele não tem problema. Ele tem que puxar alguma coisa. Ele tem que achar algum... O boss já descartou. Então ele tem que achar alguma coisa que... Que puxe o meu bicho. Pra frente. Que se ele não puxar, que eu venço. Pegador. Beleza, beleza. Coroa não puxou. São quatro pegador, né cara? Foi dois. Poké Parada. Boninho. Ele tem que achar... Olha lá, outro peixar antes. Caramba, pra que dois? Tá, ele quer limitar o baralho. Porque ele quer achar outro pegador. Acredito eu. Porque só foi dois, né? Falta dois ainda. Darkpet. Então igual eu falei. Ele quer ir atrás disso. E é o que ele precisa. Puxou três. Sem o pegador aqui eu tô na vantagem. Tênis. Tá vendo como o baralho... Bom que nessa partida eu tô demonstrando de todas as formas possíveis tanto eu quanto o oponente como o baralho funciona. Juiz. Beleza. Outro pegador na minha mão. Que lindo, velho. E aí? Ligou o manager no peixar antes. Qualquer parada. Beleza. Achou o pegador. E lá vamos nós. Se ele erra esse pegador, talvez eu tenha uma chance. Vamos lá, cara. O coroa aí. Coroa. Beleza. Não puxou. Cara, aqui é sorte, mano. Não tem como. Que comédia é isso, né, cara? A gente tem que contar com a sorte pra vencer a partida. Recipiente. Cara, ele quer achar outro pegador. Ele quer gastar todos os pegadores do baralho, tá ligado? Apesar que pode estar prisado também, né? Dois. Dois energias. Ele pode pegar com Greninja ainda. A arca. Ele não sou... Não, de novo, juiz. Mas ele já tinha pegado antes, né? Então. Ele quer a praz. Se ele pegar, ele vence a partida. Se não... Dark patch. Vai ligar no peixar antes. Peixar antes. E... Não pegou, né? Ele não achou o pegador. Ele não achou o pegador, gente. Não achou o pegador. Ok. Minha vez, então. Agora é minha vez de tentar vencer ele. Primeiro a gente vai tentar o pegador. Como ele, mas vamos ver se eu vou ter mais sorte que ele. Não. Também não consegui. Ok. Vamos aqui de Poké Parada. Beleza. Descartamos outras cartinhas. Vamos aqui de Poké Gear. O pegador estava até ali. Inclusive tem dois no baralho ainda, gente. Para vocês terem uma noção. Vamos aqui descartar você e você. Pegar outra lua. A gente tem que limitar o baralho, cara. Para a gente tentar achar o pegador. Vamos lá. Green Ninja. E não achamos ainda. Calma lá. Ainda temos chance. Descarta o lua. Pega a energia. Estamos limitados igual ele. Estamos fazendo a mesma coisa que ele. Tênis. Pegador. Agora a gente só tem que acertar o pegador. Vamos lá. Joga a moedinha. E conseguimos. Aqui eu poderia recuar. Mas como eu sou maldoso. Eu vou usar a habilidade do Peixarante. Para botar o lua na frente. E aqui a gente vem em sua partida. Bom que vocês viram basicamente o baralho rodando. Tanto na minha mão quanto na do oponente. Então vocês viram o baralho rodando de duas formas possíveis aqui. E é o mesmo baralho. O baralho dele é o de campeão e o meu também. De Rory Moon. Mas vocês viram como é um baralho agressivo. Que eu não queria depender do pegador. Mas era o meu único recurso para poder vencer. Ele não achou o pegador. Mas eu achei o pegador. Cara eu amo este deck. Rory Moon. Paixonado no Rory Moon. Por isso que eu tenho uma sleevezinha. A sleevezinha não. A minha sleeve também é do Rory Moon. Tudo bugadinho do Rory Moon. Então é isso meus queridos. Basicamente o bugadinho conseguiu chegar aí no mil. Eu estava lá em Chaimu. Eu tinha caído né. E agora eu consegui chegar no mil de novo. É um baralho muito bom para você jogar. Para você jogar na ranqueada. Para você jogar na casual. Enfim. É um baralho muito agressivo. Para você que gosta de deck porradeira. E chega e bate. Esse aqui é um deck perfeito para você. E eu espero que você meus queridos. Tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Não esquece. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito ainda. E balanço aqui embaixo. Para não estar perdendo conteúdo. Se você chegou até aqui no vídeo. Para eu saber que você chegou até aqui. Bota aí. Hashtag Lua Estrondo aí no chat. Para eu saber que você chegou até essa partezinha do vídeo. Tá bom? Obrigado pela atenção e pelo carinho de todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Acompanhe os outros vídeos. Que o YouTube vai estar recomendando aqui embaixo para vocês. E bota nos comentários. O que você achou dessa versão que ficou em segundo lugar. Você acha que ele tinha que ter vencido? O Iron Torn? Você acha que essa versão é poderosa? Você acha que o Japa lá. Devia ter feito outra coisa para ter vencido? Bota nos comentários. Que eu quero saber a sua opinião sobre esse deck. E se esse deck devia ter sido campeão. Igual na minha opinião. Que eu acho que esse deck devia ter vencido. Quero saber a sua opinião. Bota nos comentários. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar pelo menos com um amigo seu. Que ajuda muito, mas muito bocadinho. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu e... Valeu!